Olá, estamos aqui com o Motorola Moto G8 e vamos ver como você faz para colocar um ícone de aplicativos. No caso aqui, quando a gente puxa para cima, ele abre aqui os aplicativos, mas se você quer colocar um ícone como era antigamente nos antigos Androids, eu vou te mostrar como fazer isso através de uma launcher. Aqui no caso, nós não temos esta opção para incluir aqui no próprio sistema aqui do Android, ele não tem essa opção de você incluir o menu, então você é obrigado a puxar para cima aqui para acessar o menu. Então aqui você pode instalar uma opção de launcher que você tem como personalizar aqui a tela inicial. Então aqui no Google Play, você vai digitar nova launcher, que no caso ela é bem personalizável. Então aqui, nova launcher, você clica em instalar e com a nova launcher instalada, a gente vai conseguir personalizar como a gente quiser. No caso aqui, quando você clica aqui para voltar, quando ele já foi instalado, você seleciona nova launcher e daí aqui ele já vai entrar as opções da nova launcher. Vou clicar novamente aqui, usar nova launcher como página principal, você clica em sempre. Pronto, então aqui ele tem as opções da nova launcher, aqui você pode escolher no caso como você quer que a nova launcher apareça. Então você vai configurando aqui a cor do sistema e tal, os aplicativos. Então aqui ele vem com o botão aqui de aplicativos, você vai até lá embaixo, escolhe o formato dos ícones, o tamanho dos ícones, então você pode personalizar muito bem, você clica aqui embaixo agora, neste ícone aqui. Então, quando ele vem para cá, e agora como você faz então para adicionar o ícone aqui? Você vai configurar, clicar aqui em configurar, em seguida, gaveta de apps, e aqui, abrir gaveta de apps, a opção deslizar, você vai colocar ícone. Em seguida você segura sobre o ícone e você vai colocar aonde você deseja. Então você pode arrastar para onde você desejar. Se tiver alguma coisa aqui que você não deseja, por exemplo, ter aqui, você pode apagar, você pode entrar aqui em configurações e aparência, e você pode ir desabilitando aquelas opções que você não quer, como barra de notificações transparente, enfim, você pode mudar aqui bastante o formato, mas aqui, por exemplo, fica daí no caso, quando você puxa para cima ele não abre os ícones, mas quando você clica aqui na gaveta de ícones ele abre, tá? Então você pode também colocar aonde você quiser, no caso, o ícone da gaveta aqui. Então, eu coloquei aqui do lado direito, eu clico aqui e ele abre, no caso, os ícones, tá? Então é desta forma que você tem, né, para colocar um ícone do botão de aplicativos aqui no Motorola Moto G8. Música